coisas celestes, coisas superiores não pertencem ao reino da terra não é uma coisa natural, é sobrenatural o batismo no Espírito Santo, por exemplo, é uma coisa sobrenatural você começa a falar numa língua inspirada pelo Espírito Santo e essa língua não é natural, você não aprendeu você não estudou para aprender, vem de Deus então é sobrenatural pertence ao que? ao reino de Deus assim os dons do Espírito Santo pertencem ao reino de Deus então você vai experimentando na sua vida você recebe uma mensagem profética alguém vai pregar, fala a sua vida, por exemplo isso é o que? é uma manifestação do reino de Deus não é uma coisa natural ninguém foi lá falar para o pregador a sua vida é assim, assim foi Deus que revelou então são coisas sobrenaturais que pertencem ao reino de Deus e você vai experimentando aqui na sua vida cristã na sua vida diária aqui então o reino de Deus é experimentado antes de nós chegarmos lá definitivamente nós vamos experimentando essas coisas do reino de Deus aqui então esses cristãos judeus já estavam experimentando e mesmo assim estavam pensando em deixar a sua fé em Jesus Cristo e voltar ao judaísmo na parte 3 a necessidade de confiar nas promessas de Deus tópico 1 o serviço cristão e a justiça de Deus tópico 2 a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus tópico 3 Cristo sacerdote precursor do crente tópico 1 então o serviço cristão e a justiça de Deus o autor sabia que usou um tom exortativo forte deixando claro que não se pode brincar com a fé agora ele vê a necessidade de consolar os cristãos depois desse tratamento de choque Hebreus 6, 9 e 10 aos crentes fiéis no seu serviço é dito que Deus em sua justiça os recompensará é bom saber que mesmo não recebendo o reconhecimento dos homens teremos o reconhecimento de Deus então depois de dar aqui uma palavra forte uma advertência sobre a possibilidade de um crente salvo se apostatar e da fé perder a salvação isso causou o que é um impacto naqueles que leram aqui a Epístola aos Hebreus então agora ele vai ensinar para aqueles que estão permanecendo fiéis e aqueles que agora lendo vão mudar de posição vão se tornar fiéis vão perseverar na sua fé então ele está dizendo para eles olha Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você está fazendo para Deus da obra que você está fazendo para Deus ele não se esquece disso e ele está levando em conta isso ele está vendo que você está ajudando a obra de Deus que você está ajudando as pessoas necessitadas de auxílio de ajuda, de oração ele está vendo todo o tempo ele está vendo ele não se esqueceu disso isso não passou de ser percebido lembrando que um dia nós estaremos no tribunal de Cristo e lá tudo o que nós fizemos aqui vai ser recompensado então nós temos que ser firmes sempre abundantes constantes na obra de Deus sabendo que temos um galardão lá no tribunal de Cristo nada aqui é em vão que nós fazemos para Deus a segunda aí é a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus a exortação do escritor de Hebreus tomam como parâmetro a pessoa de Abraão o velho patriarca é o modelo do crente perseverante que disposta a promessa de Deus soube esperar com paciência Hebreus 6, 12 e 13 por que voltar atrás se temos as promessas de Deus que nos motivam a caminhar à frente Hebreus 6, 14 e 15 então é dado aqui um exemplo de uma pessoa na Bíblia personagem bíblico para que os hebreus cristãos pudessem mirar-se nele então Abraão é chamado pai da fé um exemplo de fé então nós vamos ver que foi feita uma promessa a Abraão e 25 anos depois essa promessa se cumpriu então era preciso o que? perseverar na fé era preciso acreditar na palavra de Deus na promessa de Deus e nunca desistir dessa promessa então Abraão é um exemplo desse tipo de fé que os hebreus cristãos deveriam ter e que nós também deveríamos ter olha só um exemplo do pai de todos os hebreus pai de todos os judeus que é Abraão de Abraão é que descende todo esse povo hebreu todo esse povo judeu então o exemplo do pai é importantíssimo na vida cristã sempre esse exemplo do pai é importantíssimo a fé de Abraão é importantíssima ele foi justificado pela sua fé porque acreditou na promessa de Deus recebeu a promessa? recebeu então ele acreditou demorou a receber mas recebeu assim também nós às vezes você fica pensando no arrebatamento e você diz ah, mas demora nunca aconteceu tanta gente morreu esperando não aconteceu pois é mas eles pede severar e morreram acreditando foram justificados vão ser arrebatados e nós estamos vivos pode ser na nossa época tudo indica que pode ser hoje pode ser amanhã pode ser a qualquer momento então nós temos que perseverar porque quantos vão perder o arrebatamento vão deixar de ser arrebatados porque desistiram talvez aí meia hora antes uma hora antes do arrebatamento perderam a esperança perderam a fé por causa às vezes de um segundo um minuto perderam porque não acreditavam mais olha só então nós temos que perseverar temos que acreditar temos que estar prontos todo o tempo porque pode acontecer a qualquer momento e essa então é a advertência aí da carta aos hebreus para aqueles cristãos hebreus cristãos judeus e para nós também o 3 diz Cristo sacerdote é precursor do crente o autor sagrado volta-se para Jesus o nosso exemplo maior de perseverança fidelidade e esperança nessa jornada ele se adiantou e foi a nossa frente tornando-se o nosso precursor hebreus 6 o termo precursor era usado na cultura antiga em referência a um batedor militar alguém que tomava a dianteira para abrir caminho Jesus entrou na presença de Deus como nosso sumo sacerdote para nos dar o direito de viver eternamente é dado aqui o exemplo maior de perseverança de fé que é de Jesus Cristo então aqui essa palavra precursor é como por exemplo você assistia aqueles filmes antigos lá que tinha um índio que era o batedor ele ia na frente do exército olhando ali os rastros dos cavalos de pessoas ia localizando onde é que estavam então precursor é aquele que vai à frente é que vai mostrando para quem está atrás o caminho então Jesus é o precursor porque ele foi o primeiro nasceu como homem viveu como homem sofreu muito foi crucificado e nunca perdeu a sua esperança a sua fé em Deus a sua confiança em Deus a sua comunhão com Deus então ele é o precursor ele nos indica o caminho ele foi o primeiro ele ressuscitou e está com Deus à direita de Deus onde intercede por nós então nós olhando para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé nós vamos seguindo a nossa caminhada ele conseguiu vencer ele caminhou essa caminhada nossa venceu está para sempre com Deus então nós olhamos para ele firmemente confiando que assim como ele morreu ressuscitou está com Deus nós também estaremos para sempre com o Senhor nosso sumo sacerdote não apenas sumo sacerdote nosso grande sumo sacerdote e nós vamos estudar a próxima lição exatamente sobre esse sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque uma ordem superior à ordem de Arão vamos ver a conclusão que diz assim o capítulo 6 de Hebreus contém uma das mais fortes exaltações encontradas em todo o Novo Testamento a necessidade de perseverança e vigilância para não se decair da fé o processo da salvação não se dá de forma mecânica e nem compulsória mas se firma na entrega e aceitação voluntária a uma dádiva divina a tudo isso temos que responder com amor cuidado e zelo como está em 1 Coríntios 10 7 a 13 essa exaltação de forma alguma deve levar-nos ao medo pavor ou pânico mas conduzir-nos a confiar inteiramente no Senhor que é poderoso para guardar-nos até o dia final então essa advertência que está aqui na Epístola aos Hebreus sobre a possibilidade do crente apostatar da fé ou seja deixar de ser salvo então é uma advertência real necessária para que nós possamos de repente acordar se não estivermos vivendo uma vida correta diante de Deus tem uma advertência que nos chama atenção para vivemos buscando sempre crescermos na graça e no conhecimento de Deus estamos sempre aí estudando a palavra de Deus orando rejoando evangelizando desejando cada dia mais conhecer a Deus nos aproximarmos de Deus cada dia crescermos mais na nossa fé vamos orar agora se você que está nos ouvindo deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida agora este é o momento para você fazer essa decisão vamos orar juntos se você já é salvo mas você percebeu que a sua condição de cristão ainda precisa ser aprimorada você precisa aprender mais sobre as doutrinas básicas precisa praticar isso receber isso na sua vida então busque converse lá frequente a classe de discipulado na sua igreja não tenha vergonha de aprender as coisas básicas da fé é preciso aprender o básico passar por esse básico humilhe-se diante de Deus busque ser batizado no Espírito Santo busque os dons espirituais busque conhecer mais de Deus conversar mais com Deus procure crescer sempre então vamos orar juntos faça esse compromisso com Deus de buscar mais agora de tentar mais conhecer mais cada dia mais a Deus de estar mais em comunhão com Deus de buscar ler mais a Bíblia de orar mais peça a Deus ajuda e vai te ajudar vamos orar agora Pai querido em nome de Jesus te apresentamos essas vidas que se chega a ti arrependidas de seus pecados Pai querido em nome de Jesus olha Senhor para agora seus filhos que estão vivendo Senhor sem passar pelas coisas básicas ainda não aprenderam as coisas básicas não estão praticando essas coisas básicas estão necessitadas Senhor da sua ajuda para crescer na fé do conhecimento na graça Pai querido em nome de Jesus ajuda essas vidas Senhor ó Senhor fortalece os esforços em nome de Jesus te pedimos abençoa essas vidas cura Senhor aqueles que estão enfermos agora toca neles em nome de Jesus que eles recebam o teu poder tua misericórdia o teu amor que eles recebam agora o teu milagre em nome de Jesus amém glória a Deus aleluia vamos ver agora então a nossa agenda onde nós estaremos nos próximos dias aí no dia 11 de fevereiro nós estaremos em Aparecida de Goiânia com o pastor Antônio Cabral Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ação Social com Cristo você vê aí direitinho o endereço o folder aí já no dia 16 até o dia 18 de fevereiro nós estaremos em Aparecida de Goiânia também na congregação no Jardim Maranata e também na congregação do bairro Cardoso 2 Assembleia de Deus lá na rua Monte Moriá quadra 11 lote 15 esquina com rua Canaã então dia 16 do 2 nós estaremos na congregação Maranata essa congregação Maranata é na rua Monte Moriá quadra 11 lote 15 bairro Jardim Maranata Aparecida de Goiânia Goiás com o pastor Luiz então dia 16 do 2 17 do 2 às 18h30 dia 18 do 2 pela manhã BD nós estaremos orando batismo Espírito Santo também e no dia 18 do 2 no domingo à noite nós estaremos aí no Cardoso 2 lá na rua 28 esquina com rua 27 bairro Cardoso 2 às 18h lá é o pastor Paulo César depois no dia 21 do 2 nós estaremos aí numa campanha de libertação um cego nas mãos de Deus Assembleia de Deus aí na quadra 29 lote 23 Jardim Brasília Águas Lindas de Goiás você esteja lá conosco nós estaremos lá com o presbítero Josimar com o evangelista Carlos Ferreira e o pastor lá é o pastor Sansão já nos dias 22 e 23 de fevereiro nós estaremos então numa grande cruzada de libertação e curas aí nós estaremos então na Assembleia de Deus Ministério Ceilândia aí na quadra 53 lote 19 Jardim da Barragem 2 Águas Lindas de Goiás aí com o pastor Sansão aí o dirigente é o evangelista Francisco Caraújo e o pastor o pastor Sansão de Castro depois nos dias 3 e 4 de março nós estaremos em Niquelândia e Goiás na Igreja Evangelica Assembleia de Deus lá vai ter palestra para professores para os obreiros para os líderes de departamento e também estaremos orando por enfermos doentes todos esses lugares nos oramos por curas depois 9, 10 e 11 do mês de março estaremos em Goiânia e Goiás na Igreja Evangelica Assembleia de Deus Betel Avenida Goianazes quadra 1 lote 20 residencial Petrópolis no dia 13 no dia 13 de março de 2018 e depois também nos dias 16 até 18 estaremos em Goiânia e Goiás na sede da Igreja Evangelica Assembleia de Deus então você veja aí o folder a igreja reunida para receber milagres dias 16, 17 e 18 porque no dia 13 é um culto de doutrina estarei dando a palavra de Deus e nos dias 16, 17 e 18 estaremos então no templo um grande templo que está sendo aí terminado a nossa meta aí é pelo menos 200 pessoas curadas então você esteja lá conosco na sexta e sábado culto de milagres domingo pela manhã é BD e à noite também outro culto de milagres o endereço aí então é a sede é rua 208 número 930 setor leste Vila Nova Goiânia e Goiás e o pastor o presidente aí é o pastor Nemias Pereira dias 27, 28 e 29 do 4 no mês de abril estaremos então em Itapevi, São Paulo Igreja Evangelica Assembleia de Deus lá com o pastor o presidente Alexandre Oliveira Regional de Itapevi é a Igreja Evangelica Assembleia de Deus Perus dias 3 e 4 11 estaremos em Barueri São Paulo Igreja Evangelica Assembleia de Deus aí uma festa de ciclo de oração com a irmã Rosimeire Jardim Paulista então estas são as programações e a agenda que está marcada você entra em contato conosco marca a agenda e nós estaremos com você na sua igreja se você quiser marcar assim num campo por exemplo marcar em várias congregações para nós ficarmos aí durante um mês inteiro nós podemos ficar eu viajo com a minha esposa aqui em Brasília nós estamos em nosso carro mesmo e se você desejar nós podemos ir também na sua região ou se for melhor para você de ônibus ou de avião nós vamos estaremos aí na sua região com você só nos convidar entre em contato conosco está aí nosso endereço de e-mail Henrique LHAS Henrique Lhaz arroba hotmail.com nosso telefone que é TIM e também WhatsApp Telegram também é aí 99 ou DDD telefone 991520454 então entre em contato conosco a paz do Senhor a todos humm